Protagonistas de Esmeralda e Cinto Mirada se encontram pela primeira vez. Confira! Eugênia Silva Olá, gênios e gênios! No vídeo de hoje, Esmeralda e Marina se encontraram pela primeira vez. Uma história possibilitou o encontro de duas protagonistas de telenovelas, de diferentes épocas, nas instalações da Televisa. Esta é Esmeralda, telenovela que Letícia Calderon estrelou a primeira versão do mesmo nome em 1997. E esta é Cláudia Martins, que em sua estreia apresenta a segunda produção mexicana intitulada Cinto Mirada. Esta bela reunião foi possível porque a Letícia estava visitando a Televisa, enquanto a jovem atriz não tinha ligação e decidiu ir ao mesmo lugar. A Cláudia, que interpreta Marina, expressou sua felicidade e revelou Letícia é muito gentil. Ela me recebeu com um sorriso e ela fez vários comentários sobre a novela. De acordo com Cláudia, Letícia Calderon gostou de tudo sobre esta nova versão de Esmeralda e as cores da comédia que estão entrando nela. No Brasil, também teve uma versão dessa telenovela em 2004 e 2005, intitulada também de Esmeralda. Foi protagonizada por Bianca Castanho e Cláudio Lins. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí abaixo o que vocês acharam. Se inscrevam no canal para mais novidades. Se você quiser assistir a sua telenovela, basta você clicar nesse vídeo que está aí na tela. Conheça o canal Fala Gênio, nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. E aí Fala Gênio